Luiz, e soca? Não vai acompanhar o pesado não, Luiz! A baixa paga pra você ver, Luiz! Como eles são isso? Estuda! Vamos lá, Luiz! Olha! Vamos, vamos, vamos! Vem buscando pra cá, Luiz! Vem buscando pra cá, Luiz! Já que nem pra junto, mano! Não precisa entrar não, Luiz! Cortinho, né? Só que é o nome dele, vai ter um desculgado! Ele vai entrar, sai junto com ele, vai deixar um pouco! Vem para a minha cabeça, Luiz! Vem para a minha cabeça! Vem para a minha cabeça! Um filme! Um filme! Um filme! Um filme! Cabala! 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 Vou trabalhar os dois, Janna! Pé, é! E aí Não, Jonathan, não deixe o caminho Não, Jonathan! Você tá comigo, assutando, cara aí, character Como? Como? Deixa a porta lá embaixo Deixa a porta lá embaixo E aí Deixa a porta Vai?! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.